Todo dia sai de casa pra caçar um sapo de água pra pescar uma garopa Porque no seu guarda-roupa só tem blusa do seu time e um sapato que não vai mais deslizar E a prato da balada porque era só jornada e foi o rei da mulherada Ele cansou de ser usado mas nunca cansou de usar e resolveu ser brasileiro Será? Tomar um café porque cedo ficar de pé talvez para curar essa coisa Simplesmente para despertar em busca da felicidade Mas sua maior vontade é não ter que trabalhar Mas as contas não param de chegar Loja do Cotidiano 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 Todo dia, todo dia, todo dia Loja do Cotidiano Loja do Cotidiano Loja do Cotidiano Loja do Cotidiano